Vamos acionar Camila Rodrigues agora ao vivo aqui no Balanço Geral. A Polícia Militar está realizando a Operação Natal Seguro, que tem qual o objetivo e qual é a região prioritária. Camila, boa tarde. Oi, Aloares. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Essa Operação Natal Seguro acontece no estado todo, em todo o estado de Goiás, mas essas ações mais energéticas são principalmente nessas áreas de concentração de pessoas que vêm para comprar, ou seja, as áreas de comércio, principalmente aqui na região da 44, de onde eu falo ao vivo. A gente vai conversar com o Tenente Coronel Dalbiã, que está coordenando essa operação, justamente para a gente entender um pouco como é que é feita essa operação. Vocês, inclusive, reforçaram o efetivo para dar conta de todos esses compradores, principalmente aqui na região da 44, que recebe gente do Brasil inteiro e até de outros países. Tenente Coronel, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pelo Balanço Geral. A Polícia Militar deflagrou na data de hoje, fez o lançamento oficial da Operação Natal Seguro na sua quarta edição. Essa operação vai do dia 1º de dezembro de 2022 ao dia 1º de janeiro de 2023 e visa principalmente reforçar todo o policiamento ostensivo preventivo em todo o estado de Goiás, com foco principalmente nas áreas comerciais de todo o estado. Vocês reforçaram, ou seja, o efetivo, trouxeram gente da parte administrativa também para a parte ostensiva. Claro, poderão ser empregados policiais militares que atuam em unidades administrativas, também serão empregados também policiais militares, através do serviço extraordinário remunerado também, para reforçar toda a malha protetora de segurança no estado de Goiás. Inclusive com a utilização de outros batalhões especializados, né, Tenente Coral? Sim, a Polícia Militar também vai acionar todas as suas unidades especializadas, que farão recobrimento como segunda malha protetora, reforçando ainda mais o policiamento nas ruas em todo o estado.